Caminho de Perfeição de Santa Tereza d'Ávila Irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o quarto parágrafo do segundo capítulo, a síndrome de Santa Tereza de Jesus. De nenhum modo se ocupe disto o vosso pensamento. Eu vou lhe peço como esmola, por amor de Deus. E quando a mais pequena dentre vós alguma vez verificasse isto nesta casa, clame a sua majestade e lembre-o a maior. Diga-lhe com humildade que vai errada e tanto, que pouco a pouco se vai perdendo a verdadeira pobreza. Eu espero no Senhor que não será assim, e que Ele não abandonará as suas servas. Para isso, ainda que para mais não seja, sirva-os isto, que me mandaste se escrever como um despertador. Santa Tereza de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti